O Dread Boy, ele é um cara maneiro, famoso no mundo inteiro Esse é o Dread Boy, esse é o Dread Boy Ele é um cara maneiro, famoso no mundo inteiro Esse é o Dread Boy, 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 boy Esse é o Dread Um cara maneiro, famoso no mundo inteiro Chegando pra arrasar, corações a conquistar Ele gosta de capivarinha, venha junto com carinha Abra sua mente, seu coração, esse é o nosso amigo, o Dreadzão Ande junto, curta junto, vamos lá todos juntos Esse é o nosso amigo, venha comigo, Dread Eu não aguento esse cara, é muito famoso Então vamos lá, esse é o Dread Boy Ele é um cara maneiro, famoso no mundo inteiro Esse é o Dread Boy, 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 boy Esse é o Dread, amado por todos e conhecido por todos Esse é o Dread, tudo que ele faz a galera repete Então venha com a gente, se divertir Todos juntos, bora curtir Vou sempre ser curtir Não saia daqui Olha só quem chegou, esse cara arrasou Ele veio trazendo muito amor E também muito estivou Todos querem o seu Dread, requebrando Bora mexer Esse cara é maneiro, famoso no mundo inteiro Então bora lá Esse é o Dread Boy Ele é um cara maneiro, famoso no mundo inteiro Esse é o Dread Boy Esse é o Dread Boy